Ó, dá tempo de tu cair, ó, tu não vai cair direto, ó, entendeu? Nesse segundo quadradinho aqui, ó, ó, eu caí, ó, dá tempo de eu voltar pra lá, ó, calma, calma, jovem Padawan, segundo quadradinho, ó, segundo quadradinho, ó, eu acho que é o lugar ideal, ó, 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 parece que aqui, parece que aqui ele não vem, ó, aí, ó, calma, ó, calma, ó, aí, ó, viu, como aqui, ó, aqui é o lugar ideal, ó, calma, deixa eu me dropar, deixa eu dropar, ah, mano, ah, mano, eu não dropei, tropa. Transcrição e Legendas por Quintal